Vamos em frente a mais assuntos aqui no Expresso, o TCU, Tribunal de Contas da União, concluiu o processo que investigava o pagamento de diárias, passagens e gratificações a procuradores que atuaram na operação Lava Jato. E quem tem novidades sobre esse assunto? Carol Brígido, que já está com a gente aqui no telão. Carol, boa noite, nos conte tudo. Oi Elisa, boa noite. É o seguinte, o TCU abriu uma tomada de contas especial para poder verificar esses gastos e o ministro Bruno Dantas já detectou algumas irregularidades. E o TCU deve enviar até amanhã, no máximo, uma cobrança no valor de R$ 2,8 milhões ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e também aos ex-chefes da Lava Jato em Curitiba, os procuradores Deltan Dallagnol e também João Vicente Romain. Vão ser expedidos DARFs, que são aquelas guias de pagamento do poder público que direciona os recursos para os cofres públicos. É uma espécie de boleto que vai chegar na casa de cada um desses procuradores. E além desses três procuradores, outros sete procuradores vão receber cobranças também para devolver dinheiro gasto com passagens e diárias na época das investigações da Lava Jato. Agora, esses dez procuradores, eles podem pagar essa conta imediatamente ou ainda apresentar um recurso ao Tribunal de Contas da União. Essa tomada de contas especial, ela deve durar cerca de 45 dias. Eu conversei hoje com o ministro Bruno Dantas, que está à frente desse caso, e ele disse o seguinte. Juízes, procuradores, bombeiros, médicos, professores, todos desempenham serviços relevantíssimos à sociedade. Mas nem por isso possuem licença para forjar domicílio apenas para inflar seus salários às custas dos cofres públicos. Eu falei também com o Rodrigo Janot, e ele disse o seguinte, que a Constituição Federal, ela garante autonomia e independência ao Ministério Público. E, portanto, o TCU, ele não teria poderes para determinar como pode ser feita ou não uma investigação do Ministério Público. O Deltão Dallagnol também conversou com a gente hoje e disse que ele não pode ser responsabilizado por esses gastos, porque ele não é ordenador de despesa, não era ordenador de despesa da Lava Jato. E ele também disse o seguinte, que essa decisão escancara revanchismo e vingança, entre aspas, isso, Elisa. É, agora, Carol, que a gente percebe que se depender do TCU é mais um prego nesse caixão da Lava Jato aí. Obrigado pelas informações, viu, Carol? Bom trabalho para você aí em Brasília.